Dia 6 de dezembro, das 8h às 20h, primeiro Novo Tempo Online. Primeiro Novo Tempo Online. CDs a partir de R$ 9,00, DVDs a partir de R$ 13,00. Todos os lançamentos em CDs por apenas R$ 16,80. Camisetas exclusivas de R$ 20,00 por R$ 15,00. Agende suas compras de Natal para o dia 6 de dezembro. Novo Tempo Online. Adquira os produtos pelo 0300-789-1111. 0300-789-1111. Ou pelo site novotempo.com.br. Tchau, tchau.